O que nos traz este novo álbum? Olha, traz 5 músicas novas, traz um título que é a Rua da Emenda e pronto, e de resto são as parcerias já dos discos anteriores, com o João Monge, a Maria do Rosário Padreira, o Pedro da Silva Martins, o Miguel Araújo. Traz pela primeira vez uma música do Samuel Lúria e outra do José Fial Gouveia, são os dois distriantes. E depois traz também pela primeira vez uma música cantada em castelhano e uma música cantada em francês. Podes-me falar sobre os dois temas que aparecem neste álbum, um cantado em francês e outro cantado em castelhano? Olha, castelhano surge porque é um autor que eu já conheço há um tempo e que admiro bastante. E eu queria gravar uma música dele e assim foi, que é o Jorge Drexler. Em francês, porque o francês é dos países onde mais tocamos, fora de Portugal, não é? E meio em jeito de brincadeira e meio a brincar, meio a sério, a nossa agente francesa disse que já tocavamos há tanto tempo em França e nunca tínhamos cantado nada em francês e tal. E então nós também meio de surpresa apresentámos desta música de um autor muito conhecido lá, que é o Serres Gainsbourg, e ela ficou toda contente. Que Rua da Emenda é esta? Olha, não há para já, porque começando pelo título nós resolvemos chamar-lhe Rua da Emenda, porque é uma rua onde mora o Ricardo Cruz, que é o contrabaixista e diretor musical do disco. E chegámos à conclusão que foi na Rua da Emenda que nós preparámos todos os discos até hoje. Todos os seis discos que já gravámos foram preparados na Rua da Emenda, então serve mais ou menos como tributo ao sítio. E pronto, é o que eu te disse, é um disco onde estão todas as minhas influências, tudo aquilo que eu gosto de cantar, com os autores que eu gosto de cantar, com as parcerias que eu gosto de fazer. Portanto, é um disco completo, ao meu ver, é um disco muito completo. Como foi a experiência da realização dos concertos com a companhia da Ana Moura? Foi muito, foi engraçado, foi surpreendente, porque nós supostamente éramos para ter feito só um concerto, e no final fomos quase que forçados, quer dizer, não fomos forçados, porque fazemos com muito gosto, mas houve muita gente que ficou de fora do tal primeiro concerto que nós fizemos, que foi no Centro Cultural de Belém, e que nos desafiaram para continuar a fazer, para que as pessoas tivessem a oportunidade de assistir. E assim foi, voltámos a fazer, fizemos os Coliseus, depois voltámos a juntar-nos novamente no Caixa Alfama e em Caminha também, e foi uma experiência muito boa, foi um desafio interessante, juntámos as duas bandas, eu fiz alguns doentes com a Ana, que até algumas coisas dela e ela cantou algumas coisas minhas, enfim, foi uma experiência muito interessante. Vêm grandes espetáculos para 2015, queres-me falar sobre eles? Ainda está muito no início, quer dizer, o disco agora temos que preparar, estamos a preparar o concerto, que ainda não começámos a fazer este novo concerto com os temas da Rua da Emenda, estamos ainda em ensaios, mas já temos muitos concertos marcados, quer em Portugal, quer fora de Portugal, em Fevereiro temos os Coliseus, o Coliseu de Lisboa e a Coliseu do Porto, estamos a preparar as coisas devagarinho, vamos ver o que é que vai resultar, espero que seja uma coisa, à medida que vais tendo mais discos vais tendo a vantagem que vais tendo mais reportório também, portanto nós damos uma grande vantagem porque temos mais por onde escolher para preparar os concertos. Mais nada me dá, a pica que eu vi, cada sete me dá. Obrigado.